Agora a Flávia Couto vai contar um pouquinho pra gente como é que é o personagem dela na peça que a gente tá, do Selvagens, um homem de olhos tristes. Na verdade, você que tem na história, né, algum problema de saúde, você pode revelar qual é o problema ou fica uma coisa assim... Ele indica, o autor, ele sugere, mas ainda assim fica uma coisa misteriosa, porque a gente não sabe, ela fala que é o medo, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa com o pulmão. Pela descrição que os irmãos fazem e a própria descrição que ela faz, indica que seria tuberculose. Mas a gente não sabe, porque o grande barato desse texto é que o autor escreve de uma maneira que ele deixa tudo sempre dúbio. Os personagens, eles são muito dúbios, então você não sabe se ela realmente, aquilo é uma atimanha, um truque, ou se aquilo é realmente verdade, né? Eu entendi. Mas ao mesmo tempo também tem uma metáfora que se revela na peça aí, que a gente, que eles contam como se fosse um fato, né? Que é um incêndio, onde a mãe deles morreu. Tá. Eles dão esse, o autor dá esse dado e ela fala pro Gunther, né? Quando eles vão criando um pouco mais de intimidade, depois que ele chega, ela acaba contando essa história da mãe que morreu num incêndio. O quarto de hóspedes, ou a cozinha, o meu quarto, o quarto dos meus, a irmãs, a privada e o chuveiro. A sala. O nosso pai dorme aqui. Posso me lavar? Mas daí está sujo. Eu estou todo suado. Mas... O suco está fedendo. Rescansa. O repouso também tem efeito refrescante. Passou dias viajando, sempre no trem. Veio da Moldávia. Passou pela Romênia, Hungria, rumo a Viena durante dois dias e meio. Sempre no trem. Era sufocante, o ar condicionado, parou de funcionar. Trouxe uma coisa assim que foi vindo aos poucos, né? Mas assim, de uma fêmea fatal, de certa maneira. Alguém que quer dar o bote nele. Como se ele fosse realmente uma presa, né? Uma presa ali. E ela quer dar o bote a qualquer momento. Então, tem uma coisa de enredamento. Dela querer enredar ele. Dela querer ter o controle sobre a situação. Entendi. E sobre esse médico, né? Então, tem um jogo de sedução. Tem um jogo de medo também, né? Então, ela joga muito o tempo inteiro. Então, por isso que eu falo, não dá pra saber se é verdade nunca. Eu acho que o autor, esse autor escreve todos os personagens de uma maneira que ele sempre dá pistas e depois despista. Então, até o próprio Gunter, ele fala do passaporte no final. Então, são coisas que são dadas pistas e aí depois você se questiona, né? Será que é verdadeira? A pessoa vai montar como se fosse um quebra-cabeça, mais ou menos. Como se fosse um quebra-cabeça. Inclusive, no final, o texto é um grande quebra-cabeça. Entendi. Quando tem o final da peça, é como se fosse um haikai pra mim, né? É uma poesia japonesa com várias palavrinhas que se encaixam. Tá. Num sentido. Entendi. E é muito um grau de concentração imenso que a gente tem que fazer essa peça. Sim. Porque cada palavra é uma imagem, cada, pelo menos, a rede, né? Que é o meu personagem, a rede Flick. Também tem uns momentos que ela fala nos monólogos, uma coisa um pouco mais longa. Diferente dos irmãos, que eles são mais secos. E ela vive muito no mundo dela, porque ela vive sozinha, tem um quê da doença, que você não sabe se é uma doença psicológica, o que que é. Então, é um... Ele... E nesses monólogos dela, cada palavra, né? Quer dizer, tem uma imagem, uma história, né? Cada palavra. Então, é um trabalho, assim, é uma peça muito bem escrita, é um trabalho muito difícil sob o ponto de vista de atuação, que tem que ter uma concentração muito grande, uma escuta muito grande o tempo inteiro, né? Do outro, dos outros parceiros em cena, mas é um trabalho gratificante. Porque a cama macia afunda com o meu peso, como que ele me preocupa. Mas eu quero poder viver, amarrada com força, pra poder respirar um pouco. Eu sou jovem ainda. Você trabalha... Está ouvindo? Eu vou ao hospital, depois... O senhor não precisa me examinar. Chegue mais perto, por favor. Não, por favor. Desculpe. Por mim, pode eu escutar de longe. Eu respiro alto, o mais alto que puder. O senhor tem que ficar parado e eu escutar com toda a calma. Nossa, o senhor está chegando muito perto. Eu queria ir ao hospital de nóbulos dos pulmões. Escute. Estou quieta, respirando alto. Aves, minha suspeita se confia. Minha suspeita de quê? De uma antiga pneumonia migrante. Ai, que legal. E você, além da peça, está fazendo mais alguma coisa? Ou tem algum plano? Além da peça? Sim. Ah, eu faço uma outra peça também, amiga, que é de segunda-feira. Que é o Unicórnio, que é um texto da Ilda Hills. E ainda vai ter mais duas semanas. Ah, que legal. Ainda tem agora dia 10 e dia 13. Não, dia 10 e dia 17, desculpa. Sempre às segundas, às 21 no Viga. Ah, tá. Nossa, vocês... E eu dou aula também. Opa! Você dá aula onde? Eu dou aula de oficina... Dou aula de teatro musical nas oficinas de vivência de teatro musical do SESI. Ah, que bacana. Do projeto de teatro musical. Nossa, gente, meu Deus, mil e uma atividades, né? Nossa, é. Mas é gostoso, né? Mas é gostoso. Está fechada no verão. Mas como voa, Blaibar? Pega o trem e bata e vai até lá. Estamos no mesmo país. Mas como é que eu vou provar quem eu sou, se perguntarem? Vai até o cartório de Blaibar. Blaibar... Apresenta no posto o que for necessário. Certificado de batismo, certidão de nascimento, habilitação, cartas antigas, o que for. Colo o selo fiscal e entra com requerimento de passaporte, com todos esses documentos apresentados. Os documentos queimaram. Leva os seus pais. Meus pais estão mortos. Ou a mulher. Eu sou divorciado. Sim. Eu conheço você. Eu testemunho por você. Parabéns pelo teu personagem, pelo teu esforço. Então, pessoal do Artfeed, venham ver a Flávia aqui interpretando... Qual é o nome da tua personagem? Rede Flick. Nossa, que legal. Maravilha. Obrigada, viu? Obrigada. Henrique Tabaté Lisboa. Também participa aqui dessa peça, Selvagens, aqui no Teatro Clube Noir, na Rua Augusta. Henrique, conta pra mim. Com toda a sua trajetória no Teatro Brasileiro, como é que você se sente participando de uma peça contemporânea? Bom, em princípio, eu me sinto muito bem em qualquer espetáculo que eu estou fazendo, que a minha vocação é o palco mesmo. Então, eu me sinto muito bem, inclusive com essa juventude que está aqui nesse elenco, né? É um pessoal que eu não tinha trabalhado ainda e eu já estava há um tempo sem fazer espetáculo, fazer teatro. E isso pra mim é uma vitamina, uma renovação, tá? Com o pessoal mais jovem, né? Você é nosso convidado. Aqui costumava ter batas. Para nós. 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 Vamos lá de casa. Ele não está ouvindo. Ele não quer ouvir. Ele também não consegue falar. Também não precisa falar. Não viemos aqui atrás de conversa e queremos beber. Combustível abasteceu. Será que isso é pedir demais? A gente nunca deixou de pagar. O carro não está pegando mais. Se mexe, velho. Está entendendo? Ele está precisando de ajuda. Cano. O quê? Será que ele está fazendo? O churso dele? Então, por favor. Está ouvindo? Ele gosta. Não gosta. Ele não gosta de novo. Dói. Ai. Dói. Vai com isso. Quanto à carreira, isso é uma questão de vida. Eu estou vivo, por isso eu tenho essa grande carreira, essa longa carreira. E é bom estar fazendo teatro. Para mim foi uma renovação. Foi uma, um empurrão. Você está vivo. Eu me sinto vivo quando eu sinto o cheiro da coxia. Quando eu sinto pisar no palco. Isso é muito bom. E quando a gente fica um tempo sem fazer teatro. Quem faz somente de teatro, como eu fiz quase toda a minha carreira, quase 50 anos, quando eu fico um tempo me dá angústia. Eu fico precisando de teatro. Senhor Flick, está me ouvindo? Senhor Flick, está me ouvindo? Ouve, não fala, deixa o incêndio. Sua paz está muito cansado. Senhor Flick, está me ouvindo? Eu vou lhe ajudar. Está me ouvindo? É um homem velho que precisa dormir. Eu vou lhe ajudar. Passei dos 25 também, né? Então... Maravilha. Que bom ter você de volta, então. Sucesso. E continue trabalhando bastante. Obrigado. Eu que estou agradecido de ter sido convidado para fazer parte desse trabalho. Maravilha. Eu tenho certeza que é uma honra para todos. Obrigado. Obrigada.